Salve, salve rapaziada, eu sou o Edilão Soares e você está no canal Vigilante QAP, o maior canal de segurança privada do mundo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e não deixe de acionar as notificações. Quero aproveitar e pedir você também para copiar o link desse vídeo, compartilhar nas redes sociais, compartilhar no WhatsApp, lembrando a você que se você quiser fazer os melhores cursos na área de segurança privada, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. E deixo aqui na descrição para você poder baixar gratuitamente os meus e-books na área de segurança privada. 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e o e-book Segurança Privada Direito, com aquelas leis que todo profissional de segurança privada precisa conhecer. Então não deixe de olhar toda a descrição desse vídeo que tem muita coisa boa para você ali, beleza? Então vamos para o vídeo. Paulo Júnior, um ano sem conseguir uma oportunidade para vigilante. Devo me especializar em outra área? Paulo, a resposta que eu devo dizer a você é que você deve se especializar na sua área. Tem muita gente. Direto, cara. Cara, eu sou sincero, eu abro jogo aqui com você e não escondo nada. Não escondo nada de vocês. Direto. Eu posto aí, convidando as pessoas para fazer meus cursos e tudo mais. Tem ajudado muitas pessoas. O que você vê mais, você vai lá no meu Instagram, você vê depoimento de pessoas que conseguiram emprego. Eu abro jogo, eu não escondo nada. Muitas vezes eu coloco lá nos meus anúncios oferecendo os meus cursos. Como eu disse, meus cursos têm ajudado muitas pessoas a entrarem no mercado de trabalho, a voltarem para o mercado de trabalho. Estão dando uma resposta para o mercado, que elas estão se especializando. Você imagina você com um curso, você com o seu currículo lá escrito, supervisão de segurança, segurança de shopping, segurança de hospital. O cara só tem vigilante no dele. Qual dos dois você acha que a empresa vai escolher? Vai escolher quem está mais preparado. Eu posso usar ele em um monte de lugar. O cara tem treinamento. Por mais que eu tenha que dar um treinamentozinho ou outro, eu posso ensinar ele em um monte de lugar. Então, às vezes, a pessoa fica só focada no curso de vigilante. Aí, eu ofereço o curso lá, eu vou concluir. Muita gente coloca lá, não, não precisa fazer esse curso de segurança bancária, não. Só o curso de vigilante é suficiente. Não, é o suficiente para você poder estar qualificado para fazer o serviço, sim. Mas as escolas, elas têm um cronograma, uma carga horária para cumprir. Elas vão te dar o básico que a portaria exige. A gente está indo além, está te dando muito mais informação, te entregando um profissional muito mais preparado para o mercado de trabalho. O mercado está vendo isso. A nossa empresa, graças a Deus, está sendo cada vez mais conhecida. Tem empresa que manda equipes inteiras de supervisor para fazer o curso de supervisor comigo, para fazer curso de segurança bancária. Então, assim, está chamando a atenção das empresas. Então, Paulo, em vez de você se especializar em outra área, se especialize na sua área. Comece a fazer cursos de especializações específicas. Curso de supervisor, curso de segurança bancária, segurança de hospital, segurança de shopping. Você vai estar mais concorrido, como eu sempre falo, gente. A primeira coisa que a empresa vê de você é o seu currículo. E não adianta você especializar em outra área se você continuar na média. Não dá para você ter um currículo medíocre. E medíocre, cara, por favor, no sentido de estar na média. Medíocre, na média. Igual todo mundo. Você tem que ter um diferencial. O que está chamando a atenção do seu currículo? Cur de vigilante. Só o cur de vigilante todo mundo tem, cara. O seu concorrente tem cur de vigilante. Você tem que ter mais coisas. Beleza? Então, essa dica que eu dou para você é o que eu dou para todo mundo. A gente está aí para ajudar. Inclusive, o link do Instituto de Segurança Privada está aqui na descrição. Entra lá e conheça os cursos. Entra lá, vê os vídeos. Entra no link do curso de supervisor. Você vai ver um testemunho lindo, cara. E o profissional, que ele não queria nem trabalhar, que ele tinha saído do emprego. Ele queria estudar mais. Aí ele foi fazer um serviço, sei lá. Começou a falar que ele tinha curso de supervisor. O cara, não. Eu quero você na minha equipe. Contratou o cara. Está vendo aí? São testemunhos, cara. São testemunhos dos meus alunos. Isso aí, cara. Não tem dinheiro que paga. Não é eu que contrato ninguém para falar, não. São meus alunos. Eles fizeram. Estão entrando. Estão retornando para o mercado de trabalho. Porque estão fazendo diferente. Cara, o básico. O básico do básico, todo mundo tem. Todo mundo faz. É fácil. Faz diferente. Gostou do vídeo? Então dê um joinha. Ajuda a divulgar o canal Vigilante QAP. Assista todos os outros vídeos que nós temos aqui no canal. E não deixe de se inscrever clicando no botão inscreva-se. Ok? Fique por dentro de tudo que acontece na área da segurança privada. E não deixe de se inscrever. E não deixe de se inscrever.